Lula! Lula! Ele tá me matando! Porra! Segura que o botão da nossa casa! Que louco! Toda a minha mãe tá segurada! Meu Deus do céu! Como que eu vou confiar em tu, Bilu? Chegamos! Chegamos! Me tira a entrada, hein? Vamos ligeiramente! Não, chamei! Puxa! 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 Eu acho que nós temos que brincadeira! Puxa! Não é doido! Esse tempo todo, vai levar uma carroça lá fora! Puxa, é longe! Não, não é longe isso tudo! É longe sim! Oxe, não gente! Vamos se interessar mais! Não, esse negócio todo aí me deu, foi cedo viu! Não, Mariela! Não, ninguém vai sair daqui não, pra beber água não! Termina logo, Mariela! Nós temos que terminar aqui, olha o tanto de luz pra levar! Vamos acabar! Então termina logo então! Oxi! Não, Mariela! Então é muito mole, Madrela! Mole? Dá sério da Janinha! Oxi! Tanto que a gente sofreu lá e lá pra jogar o lixo na rua, é longe que só longe! Não tem banelinha demais esse cara! Agora! Cadê Bilu? Ah, meu Deus! Ninguém pode nem confiar em Bilu! Ela já sumiu! Meu Deus do céu! Ô Bilu! Não! Não termina nesse vídeo não! Não! Eu não vou trabalhar sozinha não! Eita! Nossa! Viu? Ixi, Mariela! Tão preguiçosa! Tão preguiçosa! Tão preguiçosa! A gente nem percebe que eu tava no fogão deixando! Tão preguiçosa! Tão preguiçosa grátis ou c Kartra grátis! Tão preguiçosa! Tão preguiçosa grátis ou c Kartra grátis! Ô, Bilu, cadê tu, Bilu? Já vou, não, velho Já vou, Tioninha Já vou, velho Sai pra casa e não volta mais? Ainda bem que chegou Pensei que não vinha mais Tô cansada já, com fome Não vou fazer almoço, mulher Eu fiz almoço, aliás, já fiz o almoço Ah, eu tô com fome Não, não quero, não E tu, você tá com fome? Vou pra casa Marcão, tu tá me esperando Ah, mas eu quero Então vamos comer um pouquinho, Magrela Porque eu tô com fome Aí nós volta Tu tem certeza? Tu tem certeza que queres comer? Isso, mas tu não querer comer Que tu tá com saúde Tu tá doente, viu? Ah, tu não querer comer? Tem que Marcão tá me esperando Tá estranho, eu quero Eu vou almoçar mais, Magrela Pra casa Tá gravando, Bilu Arma pra trás, Bilu Arma pra trás Segura, Magrela Bota o saco na frente, né? Ah, tu tá com... Ah, tu tá, tá Manda, 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 manda Eu tô com o Junior Rapaz, segura Eu não confio no Célio, não Então segura Segura de lado, menina Vai, Bilu, vai Correndo com tudo Acabou, né? Então você não começa a pegar a cabra Não tem nada Não tem nada pra pessoa comer Vai, não, começa a comer Vai, vai, começa Vai, valeu Eu acho que essa esvazinha é minha, viu? Aparecida. Não tem nada para a pessoa que vai andar nessa casa, só tem que colocar um dia a dia. Um peixe, pelo amor de Deus, viu? Você vai abrir com tudo. Com os pés, vai bater na coisa. Aí aqui vocês param. Eita, magralinha, tu gostou? Aí aqui vocês falam. Aí vocês falam do lixão, por jogar o matlonho. Não, só encostar. O que chaninha deve estar agora, que nós demorou muito, Magrela. Está gravando? Vai! Meu Deus do céu! Como que eu vou confiar em tu, Bilu? Chegou. Vai! Chegou, Teme. Que recada, hein? Pelo ligeiro.